O Poço de Campo Novo já tá aqui com a bomba, tá no local aqui, é tudo certinho, aqui com o mando padrão que a gente fez, né? Em primeiro lugar, obrigado. Viu? Em nome de Jesus. Então, Naval, também é obrigado. Trabalho esse povo aqui pra nós. Que tava aboniado pra nós. Em nome de Jesus. Então, Naval, muito obrigado. Que eu reabestua. Que eu me tornei. E nessa campanha que a senhora faz a política agora que vem, não vem aqui no caso. Não vem aqui no caso. O Poço de Campo Novo já tá aqui com a bomba. A gente dá pela sua beleza, graças a Deus. Hoje, o jovem é tarde de Deus. Eu só confesso, pai. É, né, assim? Eu sou com água do sujo. 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 Graças a Deus. Perfeito, muito obrigado. É o direito que pode me ouvir. Se depender de mim, pode ouvir também na minha casa. Eu vou estar garantindo. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou.